Só pra passar um pouquinho sobre o Textor, né, não dá pra alongar muito nesse assunto, né, porque muita gente até vem reclamando e com uma certa razão de, ah, parem de dar palco pra esse cara, não sei o que, não sei o que lá, enfim, mas hoje eu até comentei isso no resenha, eu tava lendo uma reportagem na Folha sobre o Textor, a gente já sabia alguns detalhes da vida do Textor, outros eu não sabia, que ele é do ramo de efeitos especiais também, cinematográficos, inclusive a empresa, a produtora, né, que ele é dono, já ganhou o Oscar pelo filme do Benjamin Button, aquele filme que o Brad Pitt vai, nasce velho e vai ficando jovem, e o Textor, ele é muito envolvido com tecnologia. E ele é ex-skatista. Ex-skatista, exatamente, e a gente sabe que hoje o principal assunto de tecnologia, o que todo mundo fala, que quem trabalha com isso tem se aprofundado mais, é a inteligência artificial, que é justamente uma das bases do Textor nesse relatório que ele acusa aí, algumas figuras, né, jogadores, enfim, alguns jogos de manipulação. Então, a gente aí começa a entender o sentido da coisa, porque o Textor, ele de fato está aprofundado nisso, ele obviamente viu uma brecha no futebol brasileiro, que é de fato uma bagunça, né, a gente se lembra muito bem que há um mês, o Júlio Cazares estava decretando o luto do futebol no Morumbi, porque o São Paulo, na visão dele, foi prejudicado, e disse coisas como isso não pode mais acontecer aqui, né, como se fosse algo também premeditado. Então, assim, o Textor, ele aproveita uma brecha que o futebol brasileiro ofereceu pra ele, que é essa coisa meio conspiratória, né, porque assim, quando é contra o seu time, é um absurdo, é roubo, é conspiração. Quando não é, você fica quietinho na sua, ou você se defende, como corretamente, obviamente, fez o presidente do São Paulo, o Júlio Cazares, dessa acusação aparentemente maluca do Textor. Mas, o que parece é que o Textor encontrou um nicho pra, quem sabe, desenvolver uma nova fórmula, uma nova forma de tocar o futebol com relação à tecnologia, com relação à inteligência artificial, que é base desse relatório que ele trouxe nos últimos dias. Então, assim, muita gente fala, ah, o que o Textor tá querendo com isso? Tá querendo ser expulso do futebol brasileiro, porque ele não aguenta mais o Botafogo? Não, é só ele virar as costas e ir embora, o cara é milionário, né, bilionário. Ele não vai encontrar muita dificuldade se ele cansar desse brinquedinho aqui no futebol brasileiro. O que o Textor tá querendo, na verdade, é implementar uma nova tecnologia, um novo estilo. Porque ele percebeu que o futebol brasileiro é digno de desconfiança, por conta de tantos erros, e ele tem desenvolvido uma questão tecnológica também pra amenizar esses erros, amenizar manipulações que têm a ver com inteligência artificial. Então, é interessante. A gente liga os pontos e começa a entender por quê. Porque o cara tá querendo mais dinheiro e mais poder, obviamente. E o futebol brasileiro fragilizado pintou como um prato cheio pro Textor. Mas eu acho que nessa ele passou um pouco do ponto e vai ficar só como um maluco. E como você também joga pro mercado algo que você é dono, não está tão satisfeito e tá querendo se livrar? Como? Falando mal. Sim. Então ele pode estar fazendo isso também, falar, não, os caras aqui me tratam como um louco, não sei o quê, não aguento mais, futebol brasileiro não é pra mim. E ele vende a SAF. Exatamente. Porque o dinheiro dele ele já recuperou. Já recuperou. É, o Botafogo, o clube, tirando o futebol, o clube continua com muitas dívidas. O futebol que virou SAF, esse dinheiro ele já recuperou. Isso. Então o que você faz? Vende. É. Então você faz ali... Ele tem duas frentes. Pô, oi. Pô, os caras falam uma coisa, me tiram de louco, então pá, vamos fazer assim? Eu vou vender. É, lógico. Ele tem duas frentes, né? Se caíssem no papo dele, ele provavelmente tomaria as rédeas do futebol brasileiro, como um cara que apontou o problema e trouxe a solução. Olha só a minha tecnologia aqui pra gente evitar esse tipo de coisa, esse tipo de manipulação. Ninguém comprou esse barulho. Então ele pode ir por essa segunda frente. Agora, você vê o Textor fazendo isso na França, que ele tem clube? Não. Você vê o Textor fazendo isso na Inglaterra, que ele tem clube? Obviamente que não. Por quê? Porque os caras lá, eles tratam o futebol de outra forma. Na Inglaterra, por sinal, ele recebeu recentemente uma plaquinha lá no jogo do Crystal Palace, que a torcida levou uma faixa com o nome da empresa dele, né? A empresa que é a dona dos clubes, dizendo, vocês não entendem o que estão fazendo aqui. Olha só. Um jeito educado de falar que eles são meio burros, né? É, por favor, se retirem, né? Exatamente. Então, assim, o Textor, ele percebeu que no futebol brasileiro dá pra você fazer esse tipo de coisa, porque é o que eu disse. Há um mês, o Cazares estava decretando o luto porque o São Paulo foi prejudicado. Estava dizendo que a arbitragem não ia mais pisar lá, que isso não ia mais acontecer. Isso não é também um teor conspiratório, Soler? Sim, óbvio. Lógico que é. Sim, como ano passado, o João Martins ter falado de sistema. Exato. Está usando da conspiração. Isso. Assim como depois outros dirigentes, o Filipão falou isso, o Rodrigo Caetano, que é funcionário da CBF. Isso. Falou sobre situações da conspiração, falando sobre coisas que acontecem contra um clube. Então, muita gente fala desse jeito, né? Alguns são punidos, outros são contratados pela entidade. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o Texer olha isso e vê como uma oportunidade, como um nicho mesmo. Porque todo mundo tem seu momento conspiratório. Todo mundo tem. Sim. E ele está tendo dele ainda com, talvez, um interesse maior por trás. E qual a chance dele não fazer um xizinho em cima do nome do Trump nas urnas? Esse é de carteirinha, né? Esse... Esse... O melhor é o xizinho no nome, né? Porque lá não tem urna, né? Não dá nem para clicar, né? Os caras estão na década de 20 ainda, né? Um século atrasado. Não dá para cravar o número. Você tem que levar a sua caneta e depositar o seu voto numa urna oficial, né? Que coisa, né? Um país como os Estados Unidos. Ele deve fazer o xiz, certeza. Essas coisas, né? Eles não importam da gente, né? A nossa urna eletrônica. Que coisa. Enfim, boa. E aí?